Eu te amei nação que é besteira, hoje mesmo vai te levantar Eu te amo que ele te prometeu e te buscar E aqui no lado eu vou, você pensa que eu não me faço Como antes, esse pé de seu rato, eu te amo você Deus está contigo, que ele está a tempo de quebra-me de si Como antes, esse pé de seu rato, eu te amo você Eu te amo que ele te prometeu e saí para a minha fé Deus está contigo, o tempo impossível, vitória vai te dar Aquela que eu sou, aquele que eu sou, aquele que eu sou Deus está contigo, que ele te prometeu e eu te amo você Eu te amo que ele te prometeu e te amo você Eu te amo que ele te mereceu, hoje mesmo vai te levantar Tudo que ele me prometeu e vou me dar Oh 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 O que está aqui? Ninguém pode impedir, você está na frente, como um homem que saiu Eu estou perdido em fé, eu sou a reta, eu quero estar no frio Quando eu não me confio, eu estou em paz e não A pena ter futuro, a gente vai nos cuidar Olha a pena, óbvia, quem está? Deus está sentindo, ninguém está sentindo Lá para sua cara, que seja a sua culpa Quem te escolhe, eu sou a reta, eu sou a reta Saúde do fogo, a gente espera que não se liga Olha a pena, óbvia, quem está? A pena ter futuro, ele faz o que está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL